Mais! Bem lá, bem lá, este fogo está a queimar Explode um barracão, e há uma aviação no ar Bem lá, bem lá, este fogo está a queimar Explode um barracão e não há aviação no ar Isto vai adentro, vai ser o fim do mundo Vai estas na venda, não tem fim Por ter-se a mar, este fogo a parar Chamei o que é de mim, bem lá, bem lá Este fogo está a queimar, explode um barracão E não há aviação no ar, não há bem lá, bem lá Estou a queimar, explode um barracão e não há aviação no ar Não há aviação no ar Estou nesse vídeo. E não abraçamos Jornal de novo É meu É meu Direto